Já aconteceu com você? Você está indo muito bem no seu plano de emagrecimento, talvez você já tenha chegado até mesmo no peso que você queria, emagreceu, ficou bem, se sentindo numa boa com o teu corpo, passou para ser vindo, recebendo elogios, estava feliz, mas eis que de repente você volta a engordar? O que fazer nessa hora? Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em emagrecimento e compulsão alimentar e quero aqui apresentar 5 razões, talvez porque você voltou a engordar e estava tão bem antes, com o corpinho tão bem, tão feliz. Veja, a primeira razão que é bem capaz que tenha acontecido contigo, até porque acontece com um número gigante de pessoas, é você abrir mão de muita coisa no seu plano de emagrecimento, então você atingiu o peso ideal, você ficou feliz da vida, com o corpo que você estava, mas talvez, será que você sofreu demais para chegar no peso desejado? Será que você teve um plano de emagrecimento? Será que você teve um plano de emagrecimento que foi bem ali ó, severo, sacrifício, muito sofrimento, se abriu mão de um monte de coisas, e aí o que que acontece? A gente não consegue passar pela vida só com sofrimento, com sacrifícios, deixando de comer coisas que gosta, deixando às vezes de sair com amigos, né? Tem pessoas que chegam até mim, para as consultas e falam assim, Cíntia, eu até emagreci, mas de fato, quando eu emagreci, voltei a engordar, por isso que eu estou aqui, Cíntia, mas quando eu emagreci, eu me tornei até uma pessoa chata, Eu era aquela pessoa que eu ia para uma festa, eu levava a minha comidinha de dieta, eu recusava convites, às vezes ia ter um happy hour, ia ter um churrasco, e eu tinha medo de ir e comer um pouco em excesso, então eu deixava de ir, eu fui me isolando, eu fui ficando mais seletiva, foi bem difícil, Cíntia, emagrecer, eu cheguei no peso que eu queria, só que depois eu engordei tudo de novo. Então, vale a pena você pensar o seguinte, não é legal, se você está fazendo muitos sacrifícios, se você está abrindo mão de muita coisa, a hora que você chegar no seu objetivo, pode ser que vai ter um momento que você vai começar a sentir saudades das coisas que você abriu mão. Você não vai conseguir ficar numa vida de sofrimento, de muito sacrifício por muito tempo, para manter um corpo magro, então o efeito sanfona, em grandes circunstâncias, ocorre exatamente por isso, essa é uma das razões, eu vou apresentar cinco, a pessoa faz um sacrifício tremendo, sofre para burro, não consegue sustentar isso a vida inteira, até porque a gente não está aqui para sofrer, o teu plano de emagrecimento, ele não pode jamais estar associado com muito sofrimento, você vai lidar com a dor, a dor é inevitável, abrir mão de algumas coisas, mas você tem que ter muito discernimento, não é para sofrer, o sofrimento é opcional, a dor é inevitável, a dor faz parte do processo, mas se você começa a abrir mão de muita coisa, você vai voltar para trás, você vai sentir saudade daquilo que você abriu mão. A segunda razão pelas quais as pessoas voltam a engordar é o corpo ficou magro, mas a vida continua pesada, então a pessoa ela utilizou algum método, de alguma forma ela chegou no peso que ela desejava, corpo magro, mas a vida está bem pesada, talvez a pessoa tenha dificuldade de fazer o gerenciamento da vida, ela está tendo problemas em alguma esfera, às vezes é um problema no trabalho, um problema no casamento, uma pessoa que está doente, ela não consegue ter uma boa organização, ela não está bem com ela, então se a vida está pesada, é muito fácil que você volte a ganhar o peso, o segredo pessoal é vida leve e corpo magro, essa mudança para que ela seja efetiva, para que você sustente de fato o peso desejado, a mudança tem que ser daqui de dentro para fora, você tem um corpo magro, mas se a vida que está nesse corpo está pesada, o corpo vai pesar de novo. A terceira razão por que algumas pessoas voltam a engordar é porque elas foram emagrecidas, não é que elas passaram pelo processo de emagrecimento. Isso ocorre demais com pessoas que fizeram a bariátrica e voltaram a ganhar peso, então a bariátrica é uma cirurgia de redução de estômago, é um método bastante invasivo, então você acaba sendo emagrecido, você come menos, porque o estômago não consegue comer grandes quantidades, mas você não teve uma mudança de hábito, quem toma remédio para emagrecer é o mesmo fato, então vamos lá, bariátrica, tomar remédio para emagrecer, tem os métodos meio malucos também no mercado, nessa indústria do emagrecimento, que às vezes leva o teu dinheiro, que você está desesperado, desesperada, querendo emagrecer, se sentindo mal, e aí você vê ela uma promessa milagrosa, uma fórmula mágica, você vai e cai feito um patinho, duvide desses métodos que são muito rápidos, fáceis e milagrosos, isso não existe não. E aí a pessoa, ela é emagrecida, ela é emagrecida porque tomou remédio, ela é emagrecida porque o estômago foi reduzido, ela é emagrecida porque usou algum outro método meio maluco e ela não teve a mudança de hábito. A pessoa que sustenta o peso desejado, que não volta a ganhar peso, que não padece com efeito sanfona, é aquela pessoa que passa pelo processo mesmo, ela tem paciência, ela tem perseverança, ela entende que ela tem que mudar alguns hábitos, que ela tem que construir um novo estilo de vida. Você precisa mudar o seu estilo de vida, é preciso sim a gente ter uma compreensão. Eu quero ser emagrecida. O mais comum, embora não seja talvez tanto divulgado, porque hoje está uma febre de fazer bariátrica, bariátrica parece que é uma solução mágica, mas não é. O que tem se tornado muito comum, pessoal, é as pessoas fazerem a cirurgia bariátrica e ter o reganho de peso depois de um tempo. Porque ela não consegue comer grandes quantidades, mas ela fica beliscando, comendo de pouquinho em pouquinho. Essa semana mesmo eu fiz uma sessão inicial com uma pessoa que muito recentemente fez a cirurgia bariátrica em janeiro de 2019 e eu não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2019. E a pessoa então fez em janeiro, outubro, a gente está falando de nove meses. Ela emagreceu 27 quilos e ela estacionou. Ela não consegue mais emagrecer. Ela veio para mim apavorada, preocupada, porque ela está voltando a ganhar peso, ela está engordando. E ela disse o seguinte, Cintia, eu não consigo comer grandes quantidades porque o meu estômago não aguenta, não recebe, está pequenininho, fiz a bariátrica. Mas eu fico em casa, eu fico beliscando, eu fico comendo de pouquinho em pouquinho, como coisas que são gordurosas, como muito doce, muito açúcar. E o emagrecimento dela, de alguma maneira, está meio estacionado ali, né? Então, a gente precisa passar pelo processo. Quem é emagrecido tem grande chance de voltar a engordar novamente. A quarta razão, provavelmente porque a pessoa volta a ganhar peso, ainda que tenha atingido o peso ideal, é o seguinte, quando ela estava no plano de emagrecimento, ela estava muito focada nela. Ela estava se cuidando melhor, ela estava fazendo escolhas mais conscientes. E aí, o que ocorre? A pessoa emagrece, uhul, fica feliz da vida, corpo magro, usando as roupas que deseja, uma sensação de liberdade, autoestima lá em cima, e ela se distrai. Ela se distrai dela, ela se desconecta de si, sabe? Essa conexão que a gente precisa ter com a gente, né? Essa tomada de consciência, me perceber melhor. A pessoa, ela se distrai, né? Ela tem uma tendência a ter um autocuidado baixo. Então, é uma pessoa que muitas vezes não presta atenção em si, não se cuida tão bem, não dá atenção ao que ela quer, aos desejos dela, né? Fica muito cedendo as vontades dos outros, e não tem conexão com ela, não tem respeito por ela. Ela se distrai, ela se distraiu com ela, né? Ela se desconectou, deixou de se cuidar, e aí voltou a engordar. Então, esse é um ponto bastante significativo também. O quinto, a quinta razão é a seguinte, todos nós temos a questão da impermanência em nossas vidas. O sofrimento, em algum momento, a gente vai lidar com ele. Não tem como a gente fugir disso. Eu, você, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, em algum momento da vida, vai lidar com o sofrimento. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, uma questão financeira, um problema de relacionamento, um problema familiar. E pode acontecer o seguinte, você, diante de uma situação imprevista, né? Uma situação difícil, um problema que você esteja enfrentando na tua vida, você fica muito mexido emocionalmente com aquilo, né? Que é um problema pra você, e você busca refúgio na comida, né? A comida, ela entra como uma tábua de salvação, uma tábua de salvação, é um jeito de você se entorpecer de uma realidade que está difícil, uma coisa que está doída ali pra você, né? E isso acaba favorecendo negativamente o ganho de peso. Quando as pessoas, elas falam assim, Cintia, eu voltei a ganhar peso, porque de repente o meu marido ficou doente, né? Eu tive que dar muita atenção pra ele, e aí a pessoa deixa de colocar atenção nela, né? E tem as questões emocionais, como eu bem pontuei, né? Começa a lidar com uma série de coisas que são difíceis demais, e busca refúgio na comida. Bom, esse vídeo teve como finalidade apresentar cinco razões pelas quais a grande maioria das pessoas podem sim emagrecer, mas em algum momento elas voltam a ganhar peso. Espero que de alguma maneira eu tenha te auxiliado, fica aqui uma reflexão pra você que talvez possa estar lidando com essa problemática, observe, veja qual talvez seja o ponto que mais se adeque à sua realidade, curte o vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que emagreceram e estão voltando a engordar, ou já engordaram tudo de novo, ou mais ainda, curte também o canal, caso você ainda não seja assinante, essa é a hora de você ativar o sininho pra que você seja notificado quando outros vídeos novos surgirem aqui no canal, tá bom? Automaticamente, quando você curte e ativa o sininho, você vai receber a notificação, tem vídeo novo da Cíntia Seabra. Siga por perto, a minha meta é que você alcance a tua. Vamos nessa, juntos e juntas, por um mundo mais leve. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.